Doutora Cristina, como fica a situação do sócio retirante de uma empresa? Professor, essa questão também foi tratada expressamente pela legislação, na reforma trabalhista, e a responsabilidade do sócio retirante é solidária com a empresa durante o período em que ele foi sócio e pelas ações trabalhistas ajuizadas até dois anos da data da averbação da retirada. Existe uma ordem que primeiro responde a empresa, no segundo momento os sócios atuais, e só no terceiro momento responderá o sócio retirante, exceto se houver fraude nessa alteração, aí então a responsabilidade será solidária de forma integral. Continue esclarecendo suas dúvidas, mandando e-mail ou acessando o blog que está aí no seu vídeo.